E aí, trazendo mais uma vez a continuação de Naruto, esse jogo Pixel para celular lançamento Android e trouxe para vocês a gameplay que está totalmente em português. E aqui tem um minigame que está disponível para vocês fazerem aí no jogo, que é basicamente vocês pular de um lado para o outro quando aparecer o tronco, né? Então é um, digamos, um treino de pontuação e de chacra, né? E é bem interessante, sabe, minigame, por mais que seja um jogo de Pixel, né? Eu não gosto muito, mas é algo diferente que tem que fazer aí no jogo. É, se você é novo no canal, se inscreve, isso é muito importante para o canal, compartilhe para ter mais pessoas inscritas no canal. Já temos mais de mil vídeos aí no canal sobre jogos de anime, tem também a playlist de vídeos em playlist para vocês escolherem o tipo de anime que vocês gostam. Então tem Naruto, Pokémon, tem Digimon, tem One Piece, entre outros animes que também não tem playlist, mas também estão disponíveis aí no canal. Além de jogos de lançamento, tá? Ative o sininho aí para ficar por dentro das novidades e também receber códigos especiais dos jogos, tá? Além disso, tem aí o tutorial no canal sobre como passar o encurtador. Veja eles, veja os vídeos até o fim para entender como fazer isso antes de fazer qualquer tipo de pergunta. Isso é muito importante porque muitas vezes aparecem pessoas que entram no canal aí que não conhecem o canal, então não assistem os vídeos do canal e fica por fora aí das novidades e também dos encurtadores, como passar, como fazer o download do canal. Os jogos do canal aí são parecidos com jogos de outros canais também, não tem nenhuma novidade. Os outros canais também usam os encurtadores e até sites que exigem que você passe alguns segundinhos para você poder fazer o download, né? Infelizmente é assim aqui porque falta incentivo, né? O canal já vai fazer mais de um ano, não monetizou ainda e precisa desse incentivo aí para estar fazendo a monetização do canal. Claro, e durante esse tempo, até monetizar eu vou ter que usar esses encurtadores. Quando eu monetizar, talvez, quando bater 10 mil inscritos, aí sim eu vou parar de usar encurtadores, vai ser download direto. Para isso você precisa assistir o vídeo até o final, curtir os vídeos para incentivar o canal. Assim que eu vou entender que vocês estão gostando do canal e realmente estão aproveitando aí e incentivando o canal a ficar aí direto. Todo dia um jogo, pelo menos um jogo por dia para vocês, tá? Então trago todos os tipos de lançamentos de jogos de anime, entre outros jogos também. Mas também, assim, trago todos mesmo. Até aqueles que são de outros países, então tem idiomas chinês, japonês, coreano, tailandês. Sempre trago jogos de outros países. É por isso que às vezes é complicado entender um pouco de jogo porque o idioma muda muito, né? Depende muito da região. Mas são jogos que funcionam aqui no meu celular fraco e são jogos que funcionam aqui no Brasil. Se for algum jogo que não funciona no Brasil, eu não consigo trazer porque muitos canais testam jogos que são testados em emuladores de computador. E é por isso que muitas pessoas não conseguem jogar porque são emuladores, né? E se fossem jogos de celulares realmente que funcionam, eles testariam em celular. Então eu estou testando aqui os jogos em celular, não em computador. Por isso que é muito importante vocês saberem disso, né? Porque tem canais que testam em emulador, aí é fácil, né? Você testar jogos em emulador e funcionar, né? Agora, funcionar em celular é outra coisa. Então, são jogos simples que vão funcionar em qualquer celular. Tendo uma conexão à internet, às vezes, porque não são todos offline. São, na maioria, online. E não são oficiais também. Então, são jogos que pode ser que em qualquer momento sejam banidos. Ou tenha códigos aí que durem pouco tempo. Esse jogo de Naruto aqui eu não gostei, pra falar a verdade. Resolvi trazer porque é uma novidade de lançamento aqui. Mas que talvez vocês gostem aí, né? Porque tem gente que gosta de jogos de pixel, jogos indie. Então, vai ser uma boa pegada pra quem gosta desse tipo de jogos aí, né? Tem jogos melhores que eu já postei no canal. Vejo vídeos anteriores. Tem mais de mil vídeos aqui no canal. Algumos você vai gostar. Então é isso. Até a próxima. E tchau. Tchau.